Olá a todos, mais uma vez viemos lembrar vocês sobre os conteúdos que a Epic Games disponibiliza gratuitamente todos os meses. Ela seleciona o conteúdo da loja e distribui para a comunidade Unreal toda a primeira terça-feira do mês, dando aos artistas, designers e programadores acesso a recursos de alta qualidade sem custo nenhum. Vamos dar uma olhada mais de perto nos itens que ganhamos nesse mês de outubro. Para começarmos temos NPC Optimizer, um plugin que pode te ajudar a melhorar o desempenho do seu projeto com muitos NPCs. Com o NPC Optimizer, apenas inserindo o plugin e adicionando o componente para o seu ator, você terá mais liberdade para fazer hordas de zumbis ou simplesmente adicionar uma multidão ao seu projeto. Você ainda pode ajustar a otimização de cada NPC ou conjuntos de NPCs separados para balancear entre velocidade e qualidade de renderização dos mesmos. O plugin é todo escrito em C++ e em média é 6 vezes mais performático que os métodos convencionais de otimização. AP Master Materials é um ótimo asset pack para complementar os outros tantos materiais de qualidade que já temos disponíveis no Megascam. A grande diferença dele é que como são Master Materials, você pode criar uma variedade infinita de materiais com várias opções pré-definidas e procedurais. O pack já vem com 80 templates de materiais, além de uma biblioteca de Material Functions incrivelmente útil. Nos Master Materials você vai ter mais de 1.800 parâmetros para customizar seus materiais de paredes modulares, plásticos, metais e muito mais. Agora entrando nos environments, a Epic caprichou nesse mês. Começando pelo Dreamscape Stylized Environment. Um cenário muito bonito, completamente estilizado e pronto para usar no seu projeto. O pack contém uma larga coleção de assets, tendo 150 meshes de alta qualidade com suporte a Virtual Textures, Palax Occlusion e também um sistema de água completamente customizado. LEDs e colisões já estão configuradas e já é otimizado para todas as plataformas. Um excelente conteúdo. Mais um environment. O Deep Elder Caves é um grande pack de vários assets de ficção feitos em um tema D&D para a criação perfeita de cavernas misteriosas e obscuras. Você vai ter paredes, arcos, pilares, rochas, cogumelos, raízes e muito mais para poder customizar sua própria caverna. A qualidade dos assets são realmente AAA, com um total de 178 meshes e Master Materials inclusos. Finalizando os environments, temos o Gladiator Arena Kit. Se trata de um ambiente criado com o tema do Coliseu de Batalha de Gladiadores Romanos. Contém um pack de 145 meshes incluindo pilares, pensas de arquiteturas, ferramentas, bandeiras, etc. Totalmente feitos com materiais PBR. Assim como os outros, Colisões e Elodis já estão configurados. É um cenário muito bonito e vale a pena dar uma conferida. É isso, não deixem de dar uma passada lá no launch da Epic Games e adquiram esses produtos. Eles podem ser bastante úteis futuramente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! A CIDADE NO BRASIL